O Santos de Barra de São Francisco mostrou que é favorito ao título. Venceu o jogo da volta contra o Nova Venecia com muita tranquilidade. Goleada por 4 a 1, Jean Santiago abriu o placar. O artilheiro Regilson fez o segundo aos 40 minutos. O terceiro gol foi uma beleza. Jean Santiago fez fila e marcou um golaço. No segundo tempo, Luciano cruzou e Diego fez o quarto. Aos 20, o gol de honra do Nova Venecia, Arthur cobrando o pênalti. Final 4 a 1, em vaga do Santos. O adversário será o Montanha, que perdeu fora de casa para o Aracruz. O jogo foi equilibrado, mas o time da casa abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo. Fabrício fez o gol do jogo. No final, dois jogadores foram expulsos, mas a confusão não mudou o resultado. Como havia vencido a partida de ida, o Montanha se classificou. O primeiro jogo da decisão é dia 6 de maio.